Saúde vocês com a graça e com a paz de Jesus, lembrando vocês que na sexta-feira que vem nosso refugiado, nossa escola de teologia receberá o pastor Júlio de Cleio, nós teremos a conferência, herdeiros da reforma, vamos abordar a tradição batista, o que é isso? Para que isso? Para que essa gracinha? É o vento, o vento sopra onde quer. Guarda em cima. Então, vamos lá. E então, nós teremos o pastor Júlio de Cleio na próxima semana, sexta-feira, é o tema abrangente o bastante para todos nós que estarmos aqui juntos. Eu quero encorajar você a agendar, será transmitido o congresso, ele falará na sexta-feira às 20 horas, horário normal aqui conosco, e em seguida, no sábado, sábado também às 20 horas, às 17 horas a gente vai se encontrar, mas vai ser para, com seminaristas, pastores, missionários, líderes, enfim. O link, estão me cobrando aqui o link da escola, vocês me mandaram? O link, vamos lá. Desculpa, como eu mando antes, alguém poderia me ajudar aqui disparando isso para mim? Minha lista de transmissão? Joguem tudo quanto é lista aí, eu já copiei o link, por favor, obrigado. Então, sexta-feira, às 20 horas, pastor Júlio de Cleio, no sábado também, às 20 horas, e domingo, manhã e noite, nós teremos ele nos horários do culto da nossa igreja, horários normais, certo? Às 10 da manhã e às 19 horas, são os horários dos cultos dominicais da igreja. Mas, nossa aula, nós estamos caminhando para a conclusão desse primeiro módulo, o nosso primeiro módulo de estudo, o módulo 1, ele se chama Prolegômenos. Prolegômenos, Prolegômenos é introdução ao estudo da teologia, é aquilo que vem antes do conteúdo em si. Nós precisaremos, depois desses Prolegômenos, mergulhar naquilo que é o conteúdo da nossa teologia. Nós vamos tratar da doutrina da revelação de Deus, como e por que Deus se revela, a doutrina da Bíblia. Nós vamos tratar da doutrina de Deus, dentro da doutrina de Deus, o vasto universo de outras menores doutrinas, doutrina da criação, a doutrina da trindade, enfim. Mas o primeiro módulo é Prolegômenos. A primeira parte desse módulo, que nós terminamos na semana passada, ela tratou da seguinte pergunta, o que é teologia? O que é teologia? Nós vimos as diversas vertentes disso. Nós definimos teologia, o estudo do ser e das obras de Deus, nós falamos das divisões da teologia, teologia exogética, teologia bíblica, teologia histórica, teologia filosófica, teologia sistemática, teologia ética, teologia pastoral. Nós mostramos as diversas ramificações da teologia e dissemos que todas elas são essenciais para o estudo da teologia sistemática. Qual é a diferença da teologia sistemática com relação às demais doutrinas? É o que nós vamos tratar em instantes. E dentro de teologia sistemática, nós definimos os tópicos principais da teologia. E ao longo das aulas, eu vim tentando destacar para vocês a relevância do nosso tópico para as diversas coisas da vida. Então, por exemplo, eu recebi uma ligação, alguém no Instagram me procurou essa semana, muito preocupado, ontem, para ser mais preciso, falando desse crescente movimento com relação à conversão ao catolicismo. E a pessoa cita especificamente um desses expoentes aí, dessa nova direita, desse catolicismo, o Ítalo Marcili. E a pessoa me mandou um link, eu já tinha visto alguma coisa de Ítalo Marcili, eu não o acompanho, ela me mandou um recorte de um vídeo dele, onde, sinceramente, não me impressionou em absolutamente nada, 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 nada. Quem tem um mínimo, não precisa ser muito, não, um mínimo de estrutura teológica na cabeça, no coração, saberá lidar facilmente, facilmente com... O que está acontecendo aí? Vai saber lidar facilmente com os argumentos do Ítalo Marcili. Facilmente. O que eu percebo acontecendo no nosso meio evangélico protestante é uma desinformação mínima, uma mínima de temas teológicos, ela é tão grande que aparece alguém bonito, porque ele não é feio, o Ítalo, bombado, ele é malhado, fala muito bem, barba serrada, camisetinha preta, bem colocadinha, fala muito bem, apesar de usar um monte de palavrão desnecessário, mas fala muito bem, expressa-se muito bem, extremamente inteligente. Um curso dele, fui informado, se você quiser pagar para assistir, um curso dele inteiro, esse, aquela tal pessoa comprou ano passado, se não me engano, 3 mil reais. Então, aparece um sujeito bonito, bombado, barba serrada, descolado, fumando charuto, dando ar de intelectualidade, pano de fundo bonito, provavelmente a casa dele, do vídeo que eu assisti, e falando bem, impressiona. A pessoa para e fala, uau, ele fala muita coisa boa, ele fala muita coisa certa, mas, no nosso meio, protestante, evangélico, se tem havido alguma admiração por ele, e confusão na cabeça de algumas pessoas, eu não tenho dúvida, de que isso é resultado do protestantismo vivido no Brasil. As pessoas não querem estudar nas igrejas evangélicas e protestantes, as pessoas não querem estudar, eu precisaria de um adesivo, que eu pôr aqui, se alguém puder correr e me ajudar, lá na minha mesa tem um micropore. Então, nós não temos nenhuma categoria teológica, não temos nenhuma categoria de pensamento, de raciocínio, a gente acha que é difícil, nós não nos preocupamos em fazer o que a gente está tentando fazer aqui com a nossa juventude, a gente não apresenta, a gente não ensina essas pessoas, os membros da igreja, a refletirem bíblica e teologicamente falando, a gente acha que é difícil demais, a gente acha que é sofisticado demais, é um pouco de teologia, e as pessoas então, elas ficam vendidas, elas não querem, aí surge um sujeito desse no Youtube, no Instagram, com todas essas características, que eu acabei de descrever, e ele de fato é inteligente, ele de fato tem uma formação filosófica, ele impressiona, ele impressiona, e assim, eu assisti o vídeo de 30 minutos, pelo que eu percebi, não era o vídeo de um curso dele, era um stories, que ele gravou, uma live, que ele fez no Instagram, e que foi direto para o Youtube dele depois, os pressupostos dele, baseados, provavelmente na teologia de São Tomás de Aquino, os dois pressupostos essenciais dele, para toda a verborréia de palavrão que ele usou, para impressionar, os dois pressupostos, se você tem uma antropologia bíblica, bem definida na sua cabeça, a doutrina do homem, se você entende o ser humano, à luz das escrituras, de uma maneira inteligente, de uma maneira coerente, obrigado doutora, você está acostumada a pôr isso nos passando, então, se você tem esse mínimo de conhecimento, do ser humano, por exemplo, ele vai definir, ele vai chamar de, de fé informe, e ele vai falar da fé informada, a fé informada, para ele, é a fé, da pessoa já doutrinada, doutrinada, seja pelo catolicismo, seja pelo protestantismo, seja por outra expressão, de fé qualquer, e a fé informe, é a fé informe, é a fé que o sujeito, de algum modo, tem inato, ele vai dizer, eu não estou dizendo se é certo ou errado, eu estou dizendo que ele coloca, e ele fala, para você desenvolver essa fé inata, o que é inato, algo em você, mas para você desenvolver isso, e para você poder empreender, ele diz que não, ele briga contra, eu sei, porque eu já ouvi alguma coisa, ele brigando, ele briga contra os coaches, mas aquele vídeo dele, pelo menos, ele está dando uma fundamentação, para qualquer bom coach, de qualquer lugar, e aí ele vai dizer o seguinte, para você desenvolver essa fé inata, você, tem que, informar seu intelecto, de alguma coisa, seu intelecto, nutrir seu intelecto, e você tem que ter vontade, tá, vamos pegar esse recorte, eu parei na metade, porque, palavrão, já tinha sido, na casa da centena, aí eu parei na metade do vídeo, tá, o intelecto do ser humano, a razão humana, ela existe, Deus nos dotou disso, mas ela foi afetada, pelo pecado, a palavra de Deus diz, que ela está distorcida, no mínimo, corrompida, isso significa, que a gente entende, as coisas, da perspectiva de Deus, de modo equivocado, um monte de implicação, então, o nosso intelecto, a nossa razão, sem o nascer, de novo, do espírito, sem o milagre, da regeneração, e sem a informação, das escrituras, o nosso intelecto, e a nossa razão, nos deixa, entregues, a nós mesmos, então, o pressuposto, de você, usar sua razão, para o bem, sem a informação, das escrituras, mas antes disso, sem o novo nascimento, está provado, que não funciona, e segundo, vontade, a nossa vontade, também é morta, ou corrompida, nós não aceitamos, naturalmente, as coisas de Deus, e assim por diante, e aí, ele coloca, ele vai falando, ele vai falando, então, o que eu quero dizer, e se você conhece alguém, que eu fiquei preocupado, a Cris já tinha me chamado, a atenção para ele, sobre esse Ítalo, essa semana, e depois, essa moça, com o marido dela, me escreve inbox, eu não costumo responder, inbox de Instagram, não sou bom nisso, mas me chamou a atenção, porque um casal jovem, recém casado, ela, sete anos de convertida, ele há um ano, e falando dos amigos todos, que estão entrando, para o catolicismo, vendidos a essas ideias, e isso me deu um estalo, mandei meu número, e o casal ligou, e eu e Cris, conversamos com eles, um pouquinho, pelo telefone, ontem à noite, mas o que eu quero dizer, para você, é que, isso que a gente, está fazendo, as sextas-feiras aqui, estudando teologia, os livros que viram e mexem, eu recomendo para você, se você, você não vai precisar, pagar 3 mil reais, pode até me dar, de oferta, se quiser, você não precisa, pagar 3 mil reais, você, leva a sério, as palestras, as aulas, assiste de novo, e de novo, porque esse é o método, que o Olavo de Carvalho, fala, que os alunos dele, tem que fazer, assista de novo, e de novo, minhas aulas, assista isso, leia os livros, aprenda, a acessar, porque no meio, daquela fala toda, do Ítalo, ele fala, fala o Ítalo Marcílio, fala rápido, e fala, e xinga, e pum, dá até vontade, de falar o que ele fala, você sai, aquilo não sai da cabeça, então no meio, daquilo tudo, você recorta, e fala, pronto, os pressupostos dele, são esses e eles, a luz das escrituras, mas se a pessoa, não tem nenhuma informação, bíblico, teológica, ela vê o homem, de novo, bonito, porque o Ítalo é bonito, bombado, barba serrada, charuto, sofisticado, casa bonita, muito bem filmado, falando de modo articulado, compactando bem ideias, colocando direitinho, as questões práticas, da vida, todo mundo se impressiona, então, eu quero de novo, colocar para você, e se para você, que é mais velho, né, acha que isso aqui, não tem nada a ver, pelo menos, tenta encorajar, seus netos, seus filhos, porque se eles, não tiverem esses pressupostos, eles serão, doutrinados, pelos gurus, do Instagram, e do Youtube, eles irão ser, eles serão, eles já estão sendo, então, eu quero reforçar, para você, a importância, do que a gente, está fazendo aqui, nessa escola de teologia, e nós, então, estudamos, o que é teologia, hoje, nós vamos estudar, em segundo lugar, o que é teologia, sistemática, agora, eu te digo o seguinte, esse nome, sistemática, é um nome bonito, acadêmico, para uma palavra, simples, que a gente conhece, organizada, teologia, teologia sistemática, nada mais é, do que a teologia, organizada, em torno de tópicos, temas, assuntos, nós vamos apresentar, uma definição, de teologia, mas em síntese, a teologia sistemática, ela pega, o que a Bíblia, como um todo, que é a nossa fonte, de revelação, absoluta, verdadeira, inerrante, suficiente, a gente pega, a Bíblia, como um todo, olha o que a Bíblia, como um todo, tem a dizer, sobre um determinado, tópico, e como, esse tópico, a luz da Bíblia, como um todo, se aplica, a nós, hoje, isso, é o que a teologia, sistemática, faz, ela organiza, o que a Bíblia, como um todo, tem a dizer, sobre, fumar charuto, por exemplo, fazer tatuagem, questões menores, Deus, o que a Bíblia, como um todo, fala sobre Deus, percebe, o que a Bíblia, como um todo, fala sobre, pontos, que Ítalo Marcílio, está levantando, por exemplo, você pega o tópico, e você, a luz das escrituras, você organiza, a sua resposta, e a sua resposta, é a doutrina, e você, então, ao pegar a Bíblia, como um todo, você usa, outras ferramentas, a exegética, como a gente falou, a bíblica, a histórica, argumentos filosóficos, ou coerência filosófica, na hora de organizar, e apresentar, por exemplo, a coerência filosófica, nada mais é, do que você, quando senta diante, de um filho, para corrigir, esse filho, por exemplo, você vai, apresentar, seus argumentos, a apresentação, dos seus argumentos, mesmo que você, não conheça, absolutamente, coisa alguma, de filosofia, a apresentação, coerente, dos seus argumentos, e eles devem ser, é uma ferramenta filosófica, a coerência, da conversação, é do campo, da filosofia, e aí, a gente, então, não apenas, examina, o que a bíblia, como um todo, diz, sobre um determinado, tópico, a luz do contexto, bíblico, a luz da história, cristã, mas, a gente organiza, isso, de um modo, coerente, filosoficamente, falando, e essa organização, da minha ideia, que é a doutrina, eu apresento, de um modo, de um modo, que faça sentido, então, o que é teologia, nós vimos, o que é teologia, sistemática, e a gente, também, precisa ver, em terceiro lugar, como, fazer, teologia, sistemática, está bom, pastor, o senhor falou, eu quero sentar agora, e eu quero, estudar, um determinado assunto, como, eu faço isso, essa será, a última parte, do nosso estudo, e aí, nós terminando, essas três, quando terminarmos, essas três partes, a gente, terminou, prolegômenos, introdução, ao estudo, da teologia, e aí, nós vamos, para, para a doutrina, da revelação, de Deus, certo, porque, por exemplo, no vídeo, do Ítalo Marcille, que eu assisti, ele, ele xinga, e fala, esquece Gálatas, esquece os textos, da Bíblia, vamos falar, de uma coisa, antes, essa, coisa, antes, tem a ver, com revelação, tem a ver, com doutrina, da revelação, então, aí, a pessoa, apavorada, me manda, tadinha, tanto, merecia a minha resposta, que eu respondi, então, eu não estou fazendo chacota, com a mensagem, inbox, que ela me mandou, não, mas aí, ela me manda, lá, uma dezena, de áudios, como se eu conseguisse, responder tudo isso, assim, em outro áudio, de um minuto, ou, mais dez áudios, de um minuto, cada, então, se você, caminhar, na construção, do seu conhecimento, e eu acho que você, tem que fazer isso, se você, quiser ser, um bom pai, porque, que esse movimento, católico, no Brasil, está começando, a fazer sucesso, os caras, estão inventando, escola, para pais, agora, se você, tem as ferramentas, teológicas, doutrinárias, adequadas, você, vai saber, ser um bom pai, uma boa mãe, porque, você, vai saber, responder, e praticar, as questões, da vida, para o seu filho, de um modo, teologicamente, coerente, isso, que a gente, está fazendo aqui, toda sexta-feira, é escola de pais, é fundamento, para tudo, é escola de vida, é fundamento, para as respostas, que você busca, agora, é óbvio, há momentos, como nós, teremos aqui, encontro com os pais, das crianças da igreja, em novembro, nós vamos sentar, com os pais, e de modo, muito mais prático, eu vou falar, para os pais, sobre, como, fazer teologia, com os filhos, educá-los, desse modo, como, como é que a gente, faz isso, nós vamos falar, desse assunto, vamos tentar, aplicar isso, então, aí, esse movimento, católico, ele está ganhando, espaço entre nós, repito, o que eu disse, no início, porque se entra, numa igreja, dita evangélica, hoje, ela, ela quer resultados, práticos, rápidos, ela quer saber, quer respostas, ela quer milagre, ela quer cura, instantânea, e as grandes, questões da vida, não são, respondidas, nos cultos, evangélicos, hoje, sinceramente, me perdoe, não são, então, a gente, estudou, a gente, entendeu, né, nós vimos, o que é teologia, o que é teologia, nós vimos isso, na primeira parte, do nosso estudo, e hoje, nós precisamos ver isso aqui, o que é teologia sistemática, tá certo? Então, é nessa direção, que a gente vai, vai caminhar, o substantivo, sistemática, utilizado, para qualificar, a teologia, caiu, em descrédito, nos últimos tempos, e isso, em função, da suspeita, no pensamento, pós-moderno, nós vivemos, numa era, pós-moderna, o que que era, a 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 era, dependia, de explicações, concretas, de, de, de respostas, do tipo, se você fizer isso, isso e aquilo, o resultado é esse, você falava de um modo coerente, falava-se por tópicos, falava-se por tópicos, você elencava tópicos, lógicos, coerentes, o raciocínio do ser humano, era, de algum modo, fundamentado, na verdade, a pergunta básica, da era moderna, era a seguinte, o cristianismo, é verdadeiro, prove, que ele é verdadeiro, essas eram as perguntas, da era moderna, na era pós-moderna, as perguntas, nem são essas, não existe verdade, na era pós-moderna, a questão, é a seguinte, tem a ver, com o que você sente, tem a ver, com o que você deseja, tem a ver, com as suas experiências, a pergunta, não é mais, é verdade, então prove, a pergunta é, tudo bem, é verdade para você, para mim, e aí, o que eles estão tentando fazer, tentando fazer, todo mundo, conviver, cada um, com a sua verdade, e aí, não funciona, aí, é clash, choque, de divisões, de mundo, o tempo todo, na era moderna, o pai falava assim, para o filho, é assim, porque é assim, eu aprendi do meu pai, meu pai aprendeu do meu avô, meu avô do meu bisavô, e é assim, é tradição, na pós-modernidade, não, deixa o seu filho, tomar as escolhas dele, deixa, cada um faz suas escolhas, não existe argumentos, em prol de verdade, existe, cada um escolher a sua, construir a sua, então, quando você vive num mundo, onde não tem verdade, como é que você pode falar, em sistematizar, a verdade, teologia, sistemática, como é que você pode falar, em organizar, um conteúdo de verdade, não existe isso, é loucura, então, devido a essa sustentação, despeita, no pensamento pós-moderno, de que qualquer coisa, organizada, qualquer coisa, sistematizada, qualquer coisa, organizada, qualquer coisa, sistematizada, é inautêntico, o que que eles, acabam fazendo, eles vão dizer o seguinte, perdi o foco, pensamento pós-moderno, de que qualquer coisa, se não existe, uma verdade, então, não tem como, você falar, em organizar, uma verdade, ou, por exemplo, não tem como, você definir, o que é certo, ou errado, sobre divórcio, e recasamento, por exemplo, deu certo, houve um tempo, houve um tempo, em que as pessoas, tomavam como certo, por exemplo, casar é certo, divorciar é pecado, recasamento, nem fala, houve um tempo, que era assim, na era em que a gente vive, não é mais assim, então, por que, porque, cada um tem uma opinião, sobre casar, aliás, para que casar, o que que é casamento, o que que é família, você já percebeu, que o mundo pós-moderno, o mundo que a gente está vivendo, dessas ideologias de gênero, eles não combatem mais, a ideia de família, não é que eles não falam de família, eles redefinem família, então, como é que você, num mundo em que diz, não haver verdade absoluta, para todo mundo, como é que você pode, falar, ou organizar, uma doutrina, uma série de pensamentos, que vai regular, o que é certo, sobre casamento, divórcio, recasamento, então, não dá para fazer isso, está claro isso? então, como é que eu vou falar, de organizar doutrinas, organizar verdades, num mundo, onde não tem verdades, cada um define a sua, então, num mundo pós-moderno, não se fala em, sistematizar, não se fala em, organizar, no mundo pós-moderno, as palavras bonitas, são assim, orgânicos, orgânico, ou seja, cresce sozinho, ninguém intervém, ninguém interfere, então, a teologia, é uma teologia orgânica, surge no solo, do seu coração, a igreja, orgânica, é assim que se fala, falar de instituição, falar de sistematização, então, nesse mundo, onde não, não existe verdade, logo, não tem como, falar em, sistematizar, verdade, organizar, verdade, tudo tem que ser, orgânico, cada um com o seu, cada um do seu jeito, né, então, cabe um argumento, para você saber, explicar para as pessoas, ou você mesmo, se convencer, por que que é importante, eu fazer teologia sistemática, e como eu deveria fazê-la, né, então, vai fazer bem, a gente tomar em consideração, essa crítica, a teologia sistemática, mas é bom a gente dizer, que, que a gente pode sim, fazer teologia sistemática, de uma maneira válida, de uma maneira valiosa, que traga alguma consideração, importante para a gente, por que, ou contribuição importante, porque existe sim, essa coisa chamada, verdade, ela existe, a verdade, é a revelação de Deus, então, no geral, a gente pode afirmar, que o pensamento sistemático, ele, não é só, possível, como, preferível, por que o que, que é o contrário, de sistemático, o que, que é o contrário, de organizado, caótico, se você, não tem uma verdade, organizada, na sua cabeça, se você, não se guia, por algo, organizado, barra, sistematizado, você guia, pelo, você é guiado, pelo caos, caos, dos pensamentos, diversos, eu estou escrevendo aqui, mas não está saindo ali, o caos, dos pensamentos, diversos, o caos, das suas emoções, que cada hora, grita uma coisa, aí no seu coração, cada hora, grita um desejo, e se você, está sendo, sendo ensinado, que você, não pode ser, guiado, pela verdade, mas, pelo que você, sente, você está, ensinando, essa nova geração, a viver, num mundo, caótico, porque, a gente muda de ideia, toda hora, a gente muda de opinião, nossas emoções, oscilam, e se eu, não sou, guiado, por uma verdade, organizada, coerente, que faz sentido, eu, eu me explodo, então, é possível sim, está sem a internet, é isso? Hã? Por isso, que não está dando, para projetar? está reiniciando? Reiniciando o, o que está sendo reiniciado? Não estou ouvindo, desculpa gente, está alheio, a nossa vontade, foi a energia ali, vou esperar aqui, está indo, o que? Wi-Fi? Não, mas já passou um século, a culpa não é sua, toma, vamos lá, então, vamos definir, teologia sistemática, vamos definir, teologia sistemática, teologia sistemática, é a disciplina, acadêmica, né, que busca dar, uma exposição, organizada, ou sistemática, coerente, da fé cristã, então, é uma disciplina, acadêmica, que busca dar, uma exposição, uma, uma explicação, coerente, organizada, da fé cristã, essa, teologia, se baseia, principalmente, nas escrituras, e ela, aborda, as preocupações, e as questões, da cultura, contemporânea, levando, a aplicação, pessoal, na vida, e na sua vocação, no seu ministério, quando a gente fala, de ministério, muita gente pensa, que ministério, tem a ver apenas, com, pastor, missionário, mas, ministério, é serviço, todos nós, segundo, a ideia, judaico, cristã, segundo a bíblia, todos nós, recebemos de Deus, uma vocação, um chamado, portanto, um ministério, por exemplo, segundo as escrituras, o ministério, número um, de uma mulher, casada, que tem filhos, são seus filhos, essa é a vocação, número um, da mãe, da mulher, a vocação, número um, do marido, do pai, de família, Paulo vai dizer isso, claramente, em 1 Timóteo, a vocação, da mulher, de educar, os filhos, o marido, de ser o cabeça, desse lar, então, a teologia sistemática, é a disciplina, acadêmica, nós vamos desembrulhar, essa definição, que busca dar, uma exposição, sistemática, organizada, coerente, da fé cristã, baseada, principalmente, nas escrituras, abordando, as preocupações, e as questões, da cultura, contemporânea, e levando, a aplicação, pessoal, na vida, e na sua vocação, então, vamos desembrulhar, isso, primeiro, uma disciplina, acadêmica, o que a gente, quer dizer, com disciplina, acadêmica, gente, é um exercício, de amar a Deus, com todo o nosso, entendimento, e aqui, uma palavra, aos jovens, que estão aí, no ensino, ensino médio, cursinho, preparando-se, para vestibular, universitários, um dos mandamentos, de Jesus, abra a Bíblia, e veja comigo, um dos mandamentos, de Jesus, Mateus 22, 37 e 38, Jesus respondeu, resumindo, os mandamentos, do antigo testamento, Jesus respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de toda a sua mente, seu entendimento, este é o primeiro, e o maior mandamento, então, quando você se propõe, a estudar, de um modo acadêmico, de um modo, que põe sua mente, para trabalhar, esse é um exercício, de amor a Deus, é isso que deve te motivar, todo dia de manhã, bem cedo, quando você acorda, para ir para o cursinho, para ir para a faculdade, para sentar, diante daquela tela, do zoom, se você estiver fazendo, ensino a distância, você está buscando, amar a Deus, com seu entendimento, você está buscando, fazer sentido, de todas as coisas, Deus nos colocou, nesse mundo, para fazer o trabalho, árduo, do pensamento, sagrado, levando todo o nosso, pensamento teológico, cativo, ao senhorio de Cristo, e a gente espera, que essa tarefa, tarefa de fazer teologia, nos afete, no nível do coração, mas tem que começar, no nível da mente, porque um coração, que não é informado, pela mente, ele cai, no esterismo, no sentimentalismo, um coração, sem as informações, da mente, é um coração, estérico, sentimental, agora, uma mente, sem as afeições, é uma mente fria, um intelectualismo, que mata, as duas coisas, são perigosas, em seus extremos, porque Deus, nos criou um ser, como um todo, e ele está dizendo aqui, ame o senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu, entendimento, ou mente, este é o primeiro, mandamento, do senhor, disse-nos, obrigado Marcos, disse-nos Jesus, então, nós, precisamos, desse tipo, de estudo acadêmico, e um parêntese, aquelas pessoas, que, biblicamente falando, acham, que o ser humano, é dividido, em corpo, alma, e espírito, por causa, daquela passagem, de, de primeiro, Tessalonicenses, também, em Hebreus, e, e tudo mais, deveria considerar, o que Jesus, está dizendo aqui, porque Jesus, está dizendo aqui, está dividindo, o ser humano, e lá em Marcos, acrescenta, algo mais ainda, amarás o senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, toda a tua força, todo o teu espírito, então, quantas partes, tem o ser humano, percebe? Jesus aqui, de fato, está dizendo o seguinte, todo o seu ser, físico, e não físico, todo o seu ser, corpo, e o que não é corpo, sua alma, ou espírito, ou mente, isso tudo, é dedicado a Deus, então, ele está falando, da totalidade, do ser humano, então, a teologia, é uma disciplina, acadêmica, por quê? Porque Deus, nos deu um intelecto, que deve ser usado, para a gente, buscar as coerências, das coisas, então, por mais que a gente não goste, porque a gente foi criado, a gente foi educado, e naturalmente, a gente não gosta, da disciplina da escola, porque a escola, se tem algo, que ela deveria fazer, é nos disciplinar, então, quem não gosta, da disciplina acadêmica, da disciplina da leitura, da disciplina do estudo, a pessoa pena, e ao mesmo tempo, eu te diria, sem medo de errar, com base no que Jesus, está dizendo, em Mateus 22, 37, se você não procura, amar o Senhor, teu Deus, com toda a sua mente, você não está amando a Deus, como você deve amar, sua mente, tem que se dedicar, às coisas de Deus, isso é fundamental, então, a teologia sistemática, é uma disciplina acadêmica, porque a gente busca, em toda essa pesquisa, teológica, amar a Deus, nessa busca, pela coerência, da verdade, segundo, a gente busca, organizar, com coerência, as doutrinas, como eu disse, é isso que torna, a teologia sistemática, distinta, de outros ramos, da teologia, e também, torna a teologia, sistemática, às vezes, mais difícil, do que os outros ramos, da teologia, porque a tentativa, de ser organizado, não é fácil, para a gente, olha para o seu carro, seu carro, é organizado, seu guarda roupa, é organizado, sua gaveta, é organizada, sua casa, é organizada, suas coisas, são organizadas, pegue, pegue um lote, um lote vago, e deixe o lote, entregue a ele mesmo, em semanas, ali tem mato, tem escorpião, tem rato, o caos, começa a imperar, né, então, a teologia sistemática, ela é difícil, primeiro, academicamente, porque, estudar, como se deve estudar, não é simples, segundo, porque por natureza, nós somos avessos, a qualquer organização, ou sistematização, por mais que você tenha toque, e goste das coisas organizadas, se alguém te disser, que você pode fazer isso, de um outro modo, mais organizado, ou melhor, você não vai gostar, a gente não gosta, de ser incomodado, nessas questões, que desafiam, a nossa coerência, a nossa organização, então, ela é mais difícil, a tentativa de sistematizar, de organizar, não é natural, e, e nós temos, alguns problemas, no mundo em que a gente vive, quando a gente fala disso, primeiro, Deus é infinito, e nós somos finitos, para as pessoas, isso é um problema, para o mundo acadêmico, e fora, peraí, vocês estão falando, de um Deus criador, de um Deus que é infinito, como é que você pode estudar, esse negócio, que é infinito, não é isso que as pessoas, vão dizer para a gente, o problema, que as pessoas, não entendem, esses céticos, é que de fato, é impossível estudar, tudo sobre Deus, ele é infinito, mas aquilo que ele, revelou para nós, não, não somente, é possível, como também, devemos estudar, para a glória dele, então, Deus é infinito, a gente reconhece isso, não dá para estudar, tudo sobre Deus, não dá para conhecer, a Deus, em sua totalidade, nem no céu, conseguiremos, viveremos, eternamente, aprendendo de Deus, coisas novas, de Deus, então, de fato, não é possível, conhecer tudo, sobre Deus, mas aquilo, que Deus, revelou, é plenamente possível, por isso, que no meio, acadêmico, quando você vai fazer, uma pesquisa, mais acadêmica, você tem que saber, fazer o recorte, certo, se você procurar, um orientador, seja no mestrado, no doutorado, com o seu objeto, de estudo, e ele vai olhar, o seu tema, seu tópico, ele vai dizer, o que para você, não, está abrangente demais, afunila isso, quem é do mundo, acadêmico, sabe o que eu estou dizendo, porque vai ser impossível, você seguir, essa linha de estudo, está muito amplo, esse espectro, você tem que, Deus, já nos deu, um recorte, do que ele quer, que a gente conheça dele, então, sim, Deus é, infinito, Deus, tem muito mais, a dizer, sobre si mesmo, do que nós temos, na bíblia, do que esse mundo, é capaz de revelar, mas, tudo que ele revelou, e tudo que está aí, disponível para nós, é plenamente possível, de algum modo, de ser estudado, investigado, e conhecido, então, a gente tem, esses problemas iniciais, como é que eu vou falar, em estudar sobre Deus, pastor, Deus é muito maior, do que a gente, é verdade, limites ao que Deus revelou, já é o bastante, outra coisa, quando você olha, para a bíblia, você descobre, que a bíblia, não é um livro, com tópicos, organizados, você não vai encontrar, um versículo, na bíblia, específico, dizendo, pode, não pode, para um monte, de coisa, por exemplo, não pode fumar, não tem um versículo, assim, na bíblia, não tem um versículo, específico, na bíblia, dizendo, você deverá, casar, com tal pessoa, digamos, a bíblia, não é um index, de respostas, prontas, a bíblia, é composta, de diversos, gêneros literários, você abre a bíblia, em Gênesis, você tem um livro, de história, você tem narrativas, você tem profecias, você tem parábolas, você tem poemas, você tem diversas histórias, sendo contadas, de diversas maneiras, diversos gêneros literários, então, muitas coisas, que a gente deseja ter, como resposta de Deus, não vai estar lá, dizendo, ipsis literis, assim ou assado, mas, como nós temos o livro, nós temos a revelação de Deus, e temos, outras ciências, a gente consegue, ir para a bíblia, e a gente sabe, fazer as devidas interpretações, a gente sabe, fazer os devidos recortes, a gente sabe, usar de coerência, para a gente, interpretar a coisa certa, então, seus filhos, ou quando você for pai, mãe, você vai descobrir, seus filhos, vão te fazer, um monte de perguntas, que você não vai ter, versículo pronto, na bíblia, para responder, por isso, que ser pai, mãe, acaba sendo, os que mais devem, saber fazer teologia, no universo, para saber, dar respostas, organizadas, coerentes, sistematizadas, à luz do ensino bíblico, percebe o que eu estou dizendo, então, primeiro, Deus é infinito, nós somos finitos, mas ele nos deixou, uma revelação, a bíblia, como eu sei, que essa bíblia, é palavra de Deus, é o próximo módulo, que a gente vai estudar, tá, mas ele nos deixou, uma bíblia, e a bíblia, que ele nos deixou, não é como aquela caixinha, onde você, faz um, a bíblia, não é google, no sentido, você dá um google, na bíblia, e a resposta, pula para você, não é google, a bíblia, é uma narrativa, é um livro, que você tem que ler, de novo, e 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 todo dia, para você ir, se ambientando, conhecendo, e aí, quando você precisar, de respostas específicas, algumas respostas específicas, você tem na bíblia, por exemplo, o jovem, começa a namorar, com a menina, ou a jovem, começa a namorar, com o menino, ela é crente, o menino não é, pastor, o que o senhor acha, me ajuda a orar, não tem que orar, já tem uma resposta, já tem um versículo, há respostas, que já estão prontas, então, você teimar com elas, qual é o versículo? 2 Coríntios 6, não se coloquem, em julgo, desigual, com incrédulos, isso vale, para sociedades, sociedades, sociedade entre, você é cristão, começar uma sociedade, com quem não é cristão, isso vale para culto religioso, isso vale para relacionamento, isso vale para um monte de coisa, então, tem respostas, que a bíblia já nos dá pronta, fácil, mas a maioria das respostas, que a gente precisa, para viver, não está tão óbvio, assim, na bíblia, então, você precisa, buscar nas escrituras, um modo organizado, para a sua resposta, isso é teologia sistemática, outra coisa, o mundo pós-moderno, desconfia, de tudo que é absoluto, sistematizado, ou organizado, o mundo pós-moderno, diz para nós, que todo sistema, é algo forçado, é falso, mas, lembra que eu disse, que o oposto, de um sistema, ou de uma organização, é o caos, então, quando alguém te criticar, dizendo que, teologia sistemática, é um negócio seco, sem vida, você diga, não, na verdade, sabe o que eu estou buscando fazer? Organizar, meus pensamentos, de um modo, coerente, com a bíblia, sobre, esse assunto, para a minha vida, hoje, isso é teologia, você está, organizando, o seu pensamento, em torno, daquilo, que a bíblia revela, sobre, qualquer tópico, você precisa, no seu coração, na sua tomada, de decisão, sobre o namoro, sobre, continuar ou não, sobre, etc, 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 toda, toda pergunta, que você faz, para o seu pastor, na verdade, você está perguntando, para ele, pastor, faz teologia, sistemática, para mim, com relação a esse tópico, qualquer pergunta, qualquer dúvida, você traz, para o seu pastor, na verdade, o bom pastor, o que ele vai buscar fazer? O que a bíblia, como um todo, diz, sobre essa pergunta, para essa pessoa, agora? as vezes, você tem isso rápido, é como dirigir, de repente, você já conhece, tanto as escrituras, já leu tanto, sobre várias coisas, você consegue, pegar o todo, da bíblia, e já dá, uma resposta, organizada, então, quando alguém, quiser chamar, você de frio, seco, porque você está, tentando ser teológico, diga, não, na verdade, não é isso, eu estou tentando, ser coerente, e organizado, porque o contrário, disso, é incoerência, e caos, é tudo, que esse mundo é, não é verdade? Então, não assuste, com o termo, não assuste, eu, eu corri, eu tenho corrido, o risco, de espantar, muita gente, das nossas sextas-feiras, como a gente fazia, o unboxing da bíblia, porque acha, que esse tópico é denso, mas, eu quero, de algum modo, ir pegando na sua mão, e dizendo, é denso sim, mas, você precisa aprender isso, você tem que aprender, a pensar teologicamente, para você não ficar jogado, de um lado para o outro, seguindo, seu próprio coração, confuso, seguindo, o caos, da incoerência, desse mundo, que nos cerca, gente, o caos, da incoerência, desse mundo, que nos cerca, então, Deus é infinito, nós somos finitos, é verdade, não dá para estudar, e saber tudo sobre Deus, é verdade, mas, aquilo que ele revelou, é possível, de ser, sistematizado, e organizado, de um modo, que vai me trazer, coerência, organização, e o oposto disso, não é uma vida mais livre, espiritual, teologia é letra, teologia mata, alguém pode dizer, eu vou dizer não, teologia, na verdade, estrutura, te dá parâmetros, te dá, te dá cercas, que são necessárias, olha o rio, alguém falou o seguinte, que a vida dela, é como um rio, que corre solto, eu já vi uma frase, mais ou menos assim, de uma dessas atrizes, globais, por acaso, aí, no rio, no Instagram, a pessoa dizendo, a minha vida, é como esse rio, que corre entre as pedras, e vai achando, seu caminho, eu sou livre, já ouviu isso? Sabe o que deu vontade, de falar para ela, essa pessoa? Primeiro que ela, não pediu minha opinião, segundo que eu, não estava conversando com ela, mas na hora, me veio o seguinte, você quer ser tão livre, mas quando você, abandona as margens, desse rio, quando você, cava esse rio, e tira as margens do rio, o que acontece, com as águas, que correm livres, nas pedras, o que acontece, com o rio sem margem, ele acaba, ele nem chega, no rochedo, lá na frente, porque se você, tira as margens do rio, a água, em vez de correr solta, ela faz o que? espalha, seca, acaba o rio, acaba a vida, rio é rio, porque tem margens, não é verdade? Tem limites, saia dos limites, ó rio, e você não é mais rio, acabou as águas, não é isso, a briga toda aí, do Ibama, você sai desmatando, as margens dos rios, o que acontece, as margens vão, acabando, o rio vai, vai expandindo, 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 em largura, até ele secar, então não tem ninguém tão solto assim, e graças a Deus, porque solto não tem rio, a gente precisa de margem, a teologia vai nos ensinar a fazer assim, a teologia que a gente faz, ela é essencialmente cristã, o que a gente faz? a gente expõe um corpo de doutrina de fé, para uma comunidade de fé, tendo a fé como ponto de partida, e a razão como serva da fé, é isso que a gente faz, e um livro excelente, para você ler sobre isso, é o do Jonas Madureira, Inteligência Humilhada, se você quiser conhecer mais, sobre qual é o papel da razão, no estudo teológico, eu acho muito importante, você ler esse livro do Jonas Madureira, editora Vida Nova, Inteligência Humilhada, você que é mais acadêmico, gosta dessas coisas, eu deveria ler, porque esse é um ponto muito importante, porque o que eu estou vendo, nesse movimento de conversão, ao catolicismo contemporâneo, não é tanto conversão, por parte de alguns, dizendo todos, não é tanto conversão, ao catolicismo em si, mas ao intelectualismo católico, essa inteligência absoluta, solta, que descobre Deus, por si mesma, e aí você precisa entender, qual é o lugar da razão na fé, ela é submissa, a fé, a revelação de Deus, e Jonas Madureira, ele faz isso, muito bem, mas deixa eu tentar, resumir para você, como é que a gente relaciona, razão e fé, o mundo moderno, a gente viu Kant, aquele filósofo, o mundo moderno, quis limitar a questão da fé, ou a religião, apenas, ao que a razão, consegue absorver, então, eu vou admitir, como possível, na fé, se a minha razão, entender isso, se ela não entender, descarta, e aí, surgiram teólogos, que demitologizaram a Bíblia, o que que eles fizeram, eles arrancaram da Bíblia, todos os milagres, ideia de nascimento virginal, ideia de Deus criar o mundo do nada, por quê? Porque com o iluminismo, e aí Kant escreveu um livro, em português, nós já temos ele, a religião nos limites, da simples razão, é o título dele, o que que esse tópico diz, esse tema? A religião nos limites, da simples razão, ou seja, aquilo da religião, que não passa pelo crivo, da minha razão, joga fora, não presta, é misticismo, é isso que o mundo acadêmico diz, e aí, um monte de teólogo, influenciado por essa academia, resolveu correr atrás, e recortar da Bíblia, tudo aquilo que, que não tem lógica, peraí, um grande peixe, engolir Jonas, isso aí é um mito, isso aí é um, isso não existiu, um grande peixe, não engole um indivíduo, e ele sai vivo depois, nascimento virginal, grávida do Espírito Santo, a razão não explica isso, milagres, Jesus andar sobre águas, Deus se fazer carne, então, eles olharam para as escrituras, e falaram assim, não passa pelos limites, da simples razão, e aí o mundo aí fora, o mundo que está doutrinando, os seus filhos, é esse mundo, e muitos cristãos, queriam deixar a razão, totalmente fora da religião, das questões da fé, e a posição cristã histórica, tem sido a razão, como serva da fé, e aí Agostinho, que é o grande pensador cristão, do século 4, início do século 5, ele disse assim, creia, para que você possa entender, Agostinho, creia, para que você possa entender, uma posição semelhante, foi a de um teólogo, do século 12, Anselmo, ele disse assim, não busco entender, para poder crer, creio, para poder entender, e isso é correto, porque nós somos seres, carentes de alguma revelação, sempre, fomos criados, com essa limitação, você crer, aí nesse ponto, o Ítalo Marcille, foi útil, no vídeo de ontem, você, por exemplo, sai à rua, porque você crê, que você pode sair, não haverá um, um tiroteio, por exemplo, não haverá bala, bala perdida, você está crendo, que o ambiente, vai estar propício, para você, entrar no seu carro, sair com o seu carro, da garagem, você está crendo, que não vai acontecer, nada de anormal, tudo, você está crendo, a gente age o tempo todo, com base em alguma fé, nós somos assim, você não sai de casa, apenas, quando você tem, a garantia, de que nada, vai te acontecer, quem vive assim, já está em, remédio psicotrópico, há muito tempo, quem precisa, de uma absoluta, certeza, de que ao sair de casa, uma bala perdida, não vai me atingir, eu não vou bater, meu carro, o cachorro, não vai me avançar, não vai cair, um toró d'água, que vai me levar, numa tromba d'água, no meio da avenida, então, você não tem, certezas, você sai, crendo, que tudo, vai acontecer, normal, dentro do esperado, então, é nesse sentido, que os teólogos, dizem, eles dizem, olha, a gente, sempre, para viver, as coisas, mínimas da vida, a gente crê, que vai dar certo, que, então, não é que você precisa, primeiro, de explicações, para depois, já, tá, então, eu creio nisso, não é assim, nas coisas comuns, da vida, você senta, no vaso sanitário, amém, ou não senta, quem te garante, que aquele vaso, não vai se desintegrar, e você vai, blum, não, eu tô confiando, na empresa, tá cheio de empresa aí, nunca ouvi falar, de vaso sanitário, que quebra, mas tá cheio de empresa aí, soltando produtos, anticoncepcionais, que a menina, acaba grávida, tomou, aí processa o laboratório, não tem isso acontecendo, o tempo todo, o leite, que tava estragado, a lagartixa, achou a lagartixa, dentro do leite, da caixinha, do leite, tal, então, você vive tomando leite, de caixinha, crendo, que tá tudo ok, você lê rótulos, quantos lêem rótulos, de produtos? Muito menos, de um terço, quer dizer, você tá crendo, que aquilo, tá dentro, dos padrões, você tá crendo, que o sistema, de governo aí, que impõe, essas agências, de vigilância, tão fazendo, seu papel, você tá, mas você senta, no restaurante, prova, pra mim, que o seu funcionário, lavou a mão, prova, pra mim, que ao trazer, o meu prato, ele não deu, uma guspidinha, no meu sanduíche, ninguém, vive, em busca, primeiro me prova, depois eu como, todos nós, agimos, com pressupostos, de fé, isso é viver, então, Agostinho diz, creia, e você, começará a entender, parta, do pressuposto, de que Deus existe, e comece, a estudar a vida, com isso, e você vai, começar a entender, renda-se, a revelação, de Deus, e você, vai começar, a entender, esse é o pressuposto, básico, então, nossa, nosso ponto, de partida, é esse, nós nos baseamos, nas escrituras, pra fazer, essa teologia, filosofia, e, o próximo tópico, que eu quero abordar, com vocês, é mostrar, que, não existe, uma filosofia, um método, baseado na bíblia, deve refletir, uma orientação, bíblica, em muitas áreas, pergunta, existe, filosofia, bíblica, ou, existe, uma razão, pela qual, oferecemos, filosofia, cristã, mas, não, uma filosofia, bíblica, ponto, é o seguinte, não existe, filosofia, bíblica, mas, existe, um modo, de você, fazer, filosofia, com, pressupostos, cristãos, porque, todos, fazem, filosofia, com, algum, pressuposto, esse, é o ponto, o ateu, tem, seu, pressuposto, cante, teve, seu, pressuposto, todos, os, filósofos, tem, seus, pressupostos, todos, não existe, filosofia, neutra, quando, eu digo, não existe, filosofia, bíblica, eu estou dizendo, que a bíblia, não é um livro, de filosofia, e não é, mas, eu estou dizendo, que, o meu, pressuposto, bíblico, é, plenamente, coerente, para, eu, oferecer, uma filosofia, cristã, está claro isso? porquê, aí fora, eles vão dizer, que não, não, não existe, isso é inocência, isso é infantilidade, é fanatismo, essa história, de você ter, pressuposto, bíblico, temos que ser neutros, no nosso objeto de estudo, não existe neutralidade, meu Deus, não existe, eu acho, que seria, muito mais, academicamente, válido, se todo mundo, admitisse, que não há, uma ciência, sequer, sem algum, pressuposto, você não, investiga, nada, coisa alguma, se de algum, modo, você não estiver, crendo, e aí, você busca, as respostas, e aí, você busca, fazer coerência, então, eu quero mostrar, para você, que é possível, fazer uma filosofia, cristã, de vida, partindo, do pressuposto, bíblico, partindo, porque é isso, que a teologia, sistemática, faz, você e eu, ao buscarmos, entender, as questões, organizar, essas questões, de um modo, coerente, que nos dê, respostas, hoje, você está buscando, uma filosofia, cristã, uma filosofia, cristã, para sua saúde, uma filosofia, cristã, para a educação, do filho, para escolher um namorado, para saber, se termina com a namorada, é uma filosofia, cristã, de comportamento, de, do que fazer, do que não fazer, de como viver, é isso, que a gente está buscando, então, primeiro, um método teológico, que seja, bíblico, tem uma base, filosófica, compatível, com as escrituras, embora, a bíblia, não seja, um livro, de filosofia, a bíblia, reflete, compromissos, em várias áreas, da filosofia, então, presta atenção, se você for estudar, filosofia, eles vão usar, argumentos difíceis, do tipo, ontológico, metafísico, o que é ontologia? São questões, relacionadas, ao significado, do ser, os filósofos, procuram, responder, o que significa, ser, pergunta, a bíblia, tem ou não tem, resposta, sobre o que significa, ser, portanto, a bíblia, trata, de questões, ontológicas, entende, onde eu quero chegar, quando você, vai tratar, de questões, metafísicas, questões, metafísicas, o que é o metafísico? procura, uma interpretação, do mundo, da natureza, da constituição, e das estruturas, básicas, da realidade, além do físico, a bíblia, tem respostas, para as questões, metafísicas, a bíblia, afirma, que o mundo, externo, é real, não é uma ilusão, mas, que também, existe, uma área, da realidade, invisível, a bíblia, fala disso, a escritura, é, incompatível, com, misticismo, puro, mas, também, ela é, incompatível, com, esse, naturalismo, puro, que diz, que tudo, é só, matéria, a bíblia, não diz, que tudo, é só, espírito, misticismo, não, realidade, pega, esses filmes, aí, pós-modernos, tudo falando, discutindo, se tem, realidade, se o mundo, que você vive, é real, está todo mundo, em crise, nos filmes, a bíblia diz, existe a realidade física, a concreta, existe a realidade, sobrenatural, invisível, a bíblia trata dessas coisas, a bíblia, portanto, tem respostas para ontologia, a bíblia tem respostas para metafísica, então, não é incoerente, o nosso estudo teológico, você quer discutir, as questões do ser, a bíblia tem respostas, você quer discutir, as questões da realidade, a bíblia tem respostas, do mundo invisível, dos sentimentos, das coisas não, concretas, a bíblia fala disso, na área, do conhecimento, por exemplo, da epistemologia, filosofia lida com questões, de epistemologia, como é que eu sei, se aquilo que eu sei, se aquilo que eu creio, é verdade, uma das grandes questões, da filosofia, é tentar responder, para você, que aquilo que você crê, é verdade, e por que que é verdade, ele vai te dar um fundamento, e, e nós temos, essas discussões, a bíblia contesta, a suposição comum, desde a época de Kant, de que os seres humanos, não podem ter conhecimento, da realidade, da essência das coisas, Kant dizia isso, você não pode ter conhecimento, da essência das coisas, você não tem como, ter conhecimento das coisas, para além do físico, a bíblia diz, não é verdade isso, a gente está lidando, o tempo todo, com vida após a morte, na bíblia, o que vem após a morte, a bíblia fala, o tempo todo, do mundo espiritual, embora não possamos, ignorar os efeitos, do que Kant, produziu na academia, dizendo que você não tem como, estudar as coisas, para além do físico, a gente afirma, que o criador, de todas as coisas, falou, de um modo objetivo, de um modo, que nos permite, conhecer essas coisas, então a gente aceita, o pressuposto, pós moderno, de que todas as nossas ideias, de verdade, são perspectivas, mas nós temos, padrões, para avaliar as perspectivas, então o crente, é o primeiro, a não ter que ter medo, de dialogar com, um católico, um ateu, uma pessoa de muita fé, uma pessoa de fé nenhuma, religiosamente falando, nós temos respostas, a gente sabe, da razão, do porquê, eu creio, que o que eu creio, é verdade, eu sei falar porquê, e é isso, que a gente está procurando, construir, na área da antropologia, as pessoas buscando, entender o ser humano, a bíblia, tem respostas, sobre como o ser humano, foi criado, qual é o problema, real, do ser humano, eu assistindo, uma das palestras, aí, do Brasil, paralelo, sobre, qual é o problema, das famílias, e eu, ávido, para ouvir, agora, vou tocar, na raiz, do problema, das famílias, eu falei, uau, vamos ver, o problema das famílias, hoje, é o marxismo cultural, eu falei, hum, hum, o problema das famílias, hoje, é o mesmo problema, do marxismo cultural, é bem mais fundo, antes do marxismo cultural, famílias, já viviam em conflito, ou não viviam, aí, quando ele se propõe, a explicar o marxismo cultural, eles sabem fazer, eles sabem definir, mas o grande problema, das famílias, sim, essa nova geração, que respira, o marxismo cultural, certamente, vai trazer, muito mais conflitos, para dentro da família, eu não nego isso, isso é verdade, mas se eu souber, que o problema, essencial, do ser humano, é que ele, abandonou, a glória de Deus, ele pecou, seu coração é corrompido, ele não respeita, e não quer, qualquer autoridade, sobre ele, a vida dele, ele quer vê-la, sem a perspectiva de Deus, a todo custo, quer ter sua vontade, prevalecendo, tem seus ídolos, se eu entender, como a bíblia, de fato, define o coração humano, eu vou começar, a saber, quais são os caminhos, então, a filosofia, o mundo, tenta tratar, de antropologia, doutrina do homem, o significado do ser humano, na bíblia também, a história, como que a gente, interpreta a história, como que a gente, encontra o sentido, da história, a bíblia fala disso, então, quando você, olha, para as questões, do mundo, acadêmico, filosófico, todas as coisas, que eles estudam, a gente, a gente tem parâmetros, também, parâmetros, comprovados, inclusive, olha o mundo ocidental, e veja, com base, em que o mundo ocidental, é construído, valores judaicos, cristãos, é indiscutível isso, como é que a gente, tem que abordar, as escrituras, quando a gente, vai fazer teologia, primeiro, a bíblia, é normativa, a bíblia, é a norma, para a gente, a razão, pela qual, muitos, se voltam, para as bases, filosóficas, contrárias, a bíblia, foi por causa, do julgamento, de que a bíblia, não deveria ser, tratada, como uma fonte, normativa, e aí, você tem pessoas, como Schillemar, dizendo, não, o que é normativo, são as experiências, existencialismo, filosófico, o existencialismo, filosófico, vai dizer, que o que é normativo, para o indivíduo, são as experiências dele, para o teólogo, bíblico, o que é normativo, para nós, é o que a bíblia, revela, nossas experiências, devem ser, explicadas, ou transformadas, pelo conteúdo, bíblico, e não o inverso, então, e, a gente, tem que tomar a bíblia, como normativo, não dá, para você, definir as coisas, apenas, pelo que você sente, ou acha, segundo, eu parto, do pressuposto, que a bíblia, é minha norma, então, quando eu for, ler a bíblia, eu tenho que saber, interpretá-la, eu não posso, simplesmente, abrir um texto bíblico, e tirar esse texto, do contexto dele, isso, isso, isso não existe, é a mesma coisa, de um médico, num procedimento cirúrgico, abrir um livro, de cirurgia qualquer, e falar, eu vou seguir isso aqui, nesse paciente, mas, espera aí, o que você está lendo aqui, tem a ver com a cirurgia, que você está fazendo aqui, você não pode tirar, esse conceito cirúrgico, daqui desse livro, se não tem nada a ver, com o que você está tratando aqui, isso aqui foi escrito, para outra, para explicar outra coisa, então, você precisa ter, um mínimo, de ferramenta, para saber ler, para saber estudar, e assim por diante, e eu vou falar mais sobre isso, quando a gente chegar no momento, quando a gente, for falar sobre, como fazer teologia, então, um método teológico, que seja bíblico, tem uma perspectiva bíblica, da história, tem, um escrutínio bíblico, da cultura contemporânea, então, você tem a bíblia, como normativa, você interpreta a bíblia, de maneira adequada, você, faz a bíblia, explicar, essas questões históricas, todas, e assim por diante, então, hoje, a gente, encerra essa parte, mais, mais densa, e na próxima aula, a gente vai, entrar na questão, como é que eu posso fazer teologia, como é que eu devo fazer, e aí, eu quero dar esses caminhos, para vocês, a gente encerra, esse módulo, e a gente, entra, na parte, mais concreta, por exemplo, então, se a bíblia, é normativa, para nós, é a norma, então, como é que eu posso, explicar, como é que eu posso, ter certeza, de que esses livros, que estão aí, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômico, até Apocalipse, como é que eu posso, ter certeza, pastor, de que esses, são os livros certos, a gente vai estudar isso, mas antes disso, como que Deus, escolheu revelar, lembra que eu falei, do Ítalo Marcilli, dizendo, que, que você precisa, ter o intelecto, e a vontade, a pergunta, então é, basta isso, para eu conhecer Deus, como é que Deus, se revela, sim, Deus gravou, a lei dele, no meu coração, a Bíblia diz, mas, mas Deus, se revela, definitivamente, apenas pela, pela natureza criada, pelo, pelo meu pensamento, como é que Deus, se revelou, a gente vai falar disso, mas, eu quero concluir, e aí, abrir para as perguntas, com a seguinte, afirmação, de John Degg, John Degg, foi um grande, teólogo batista, ele estudou, para você ter uma ideia, na universidade, de Princeton, na época, em que Princeton, era totalmente, evangélica, digamos, John L. Degg, de fato, a teologia sistemática, que ele escreveu, é antes da Dubois, que a gente está vendendo, pela Pronobis, mas a Dubois, ficou mais, conhecida, e Degg, disse o seguinte, o estudo, da verdade, religiosa, deve ser, empreendido, e prosseguido, por um senso, de dever, com vistas, a melhorar, o coração, quando, quando aprendido, esse, esse senso, essa verdade, religiosa, quando aprendido, não deve ser, colocado na prateleira, como um objeto, de especulação, mas deve ser, depositado, bem no fundo, do coração, doutrina, você põe no coração, é isso que ele está dizendo, onde o poder, santificador, da doutrina, deve ser sentido, estudar, teologia, com o propósito, de satisfazer, a curiosidade, ou preparar-se, para uma profissão, no caso, ele estava falando, para pastores, estudar teologia, só para você, estar apto, para ser pastor, é um absurdo, e uma profanação, do que deve ser, considerado, santíssimo, fecha aspas, então, nós estamos em busca, de coerência bíblica, de organização, da verdade, na nossa mente, de um modo, que isso inflame, o nosso coração, para nós sermos, melhores, cidadãos, cristãos, pessoas, pais, crentes, etc, está claro, então, vamos a perguntas, e respostas, na próxima aula, sexta que vem, pastor Judicley, conosco, daí, na outra sexta, a gente, caminha, para concluir, esse módulo, falando sobre, como a gente, faz teologia, e aí, a gente, vai encerrar, o primeiro módulo, e você, se tem assistido, se tem seguido, as aulas, você vai poder dizer, eu completei, um módulo, de prolegômenos, introdução, ao estudo, da teologia, e aí, eu vou passar, para vocês, meu material, estou escrevendo ele, está praticamente pronto, e, se der certo, na última aula, já vou disponibilizar, o pdf, ele deverá, conter, aproximadamente, 50 páginas, e você vai receber, gratuito, não precisa pagar, 3 mil reais, mas eu recebo, como oferta, e, o curso de terapia, dele, é 6 mil reais, glória a Deus, mas, se você, fizer o dever, de casa, você estudar, você sentar, se disciplinar, é o seguinte, eu digo para você, para de consumir, youtube, um pouco, e rios, de instagram, vai para o livro, vai ler, vai escrever, um livro, que eu quero indicar, para você, é do Tony Haken, 12 maneiras, como o seu celular, está mudando você, é o título do livro, sério mesmo, leia esse livro, faça seu filho, adolescente, jovem, ler esse livro, os meus, vão ler, nas férias, 12 maneiras, como o seu celular, está mudando você, sai um pouco, desses rios, esses stories, assista as aulas, de escola de teologia, leia seus bons livros, leia sua bíblia, compre um caderninho, faça anotações, comece a fazer isso, ouça de novo, e de novo, e de novo, vai construindo coerência, de tempo ao tempo, nós estamos estudando coisas sólidas, coisas difíceis, são difíceis para mim, mas são necessárias para você, reassista as aulas, a gente conseguiu gravar de hoje, mais ou menos, porque caiu, conseguiu, com alguns, falhazinhas aí, por causa da queda de energia, mas deu, e, comece, assista de novo, gente, eu garanto a você, eu sei o que eu estou dizendo, o que eu estou entregando para vocês, de conteúdo, você acharia, em pouquíssimos seminários, no Brasil, o que eu estou te dando aqui, gratuito, isso não é para me gabar não, é para te encorajar, não estou me gabando, eu quero encorajar você, é levar a sério isso, assistir essas aulas, assistir de novo, tomar suas notas, pegar o meu esboço, daqui a pouco, até a última aula, você vai ter ele inteiro, na mão, em PDF, leia, o Olavo de Carvalho, fala assim, ouve, o que eu estou falando, leia, o que foi transcrito, do que eu estou falando, de novo e de novo, e vai escrevendo, até você criar e pegar, e ele está correto nisso, a repetição, faz você, aprender, então, estude, e eu quero que você leia esse livro, sério mesmo, 12 maneiras, como o meu celular está me mudando, coisa assim, Tony Haken, T-O-N-Y, de Tony Stark, meu herói favorito, espero que ele não tenha um filho, como o do super homem, mas, mas, é o meu herói favorito, o Tony Stark, e, você sabia que foi por causa dele, que eu deixei a barba crescer, achei tão bonito, aquele cabanhaquinho dele, depois eu vi o Leonardo DiCaprio, naquele filme, o Leonardo DiCaprio, é um gato, mas é bobo, e ele ficou com aquela barbinha, no filme Django, meu Deus, eu falei, eu quero uma barba assim, minoxidil, 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 né, então, o que eu estava falando? Hum? Tony Haken, e como é que escreve o sobrenome dele mesmo? R-E-I-N-K-E, pegou? Tony Haken, 12 maneiras, como o seu celular está mudando você, alguma coisa assim, leia esse livro, e leva a sério isso, e aí você nunca mais, vai ficar, Ítalo Marcílio, Ícaro de Carvalho, e aí vai, tá bom? Teologia na veia, perguntas, vamos lá, lá o tácio, lá no fundo, som, 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 tira a máscara, o senhor falou, do pensamento pós-moderno, e da inexistência da verdade absoluta, né, essa semana, em existência, eu conversei com uma pessoa que não acredita na existência de uma verdade absoluta, e, como começar a evangelizar uma pessoa que rejeita a ideia da verdade absoluta? O senhor também falou sobre a Bíblia como normativa para nós cristãos, o caminho seria a gente apresentar versículos que reforçam a autoridade da Bíblia? Excelente pergunta, veja bem, o mundo em que a gente vive não aceita a verdade absoluta, ele aceita experiências, certo? A primeira coisa para você ganhar uma pessoa dessa é você tirar tempo para conviver com ela, você não vai ganhá-la metralhando versículos, necessariamente, então você vai relacionar com ela, você vai tentar encontrar tempo para isso, nesse ínterim, você vai ter que ser muito bom em analogias, tipo a que eu tentei usar aqui na aula mais cedo, por exemplo, fé, nesse ponto, o Ítalo Marcílio foi muito bom no vídeo que eu assisti, ele não usa essa analogia, ele usa outra, ele usa do cachorro, e com outra questão lá, mas, o mundo em que a gente vive, ele ama analogias, então você vai ter que ter sabedoria para saber dizer o seguinte, olha, você opera pela fé o tempo todo, ao sair de casa, alguém te disse que não tinha um bandido na rua, por exemplo, entendeu o que eu quero dizer? Aí, o mundo pós-moderno tem suas vantagens, porque primeiro o mundo pós-moderno ensina para a gente que não basta você ler os conteúdos de um livro, não adianta eu ler teólogos apenas, não é só isso, eu tenho que aprender a fazer conexões disso, eu tenho que saber aplicar isso, eu tenho que perceber o meu coração, como o meu coração funciona, se eu não fosse crente, o que eu teria de raiva de crente? Sabe, você tem que o tempo todo saber se avaliar, se autoavaliar, examinar as pessoas, examinar os contextos, ler livros que te ajudem a saber fazer analogias, tipo, boas histórias, vai ler livros de boas histórias, o ideal é que você sempre leia teologia, mas também um C.S. Lewis, por exemplo, C.S. Lewis no Leão é Feiticeiro, o Guarda-Roupa, está todo mundo com raiva da Lúcia, achando que a Lúcia está doida, que a Lúcia está falando agora, que atravessou um Guarda-Roupa, que viu um outro mundo, olha a analogia que ele está falando, olha a analogia do C.S. Lewis, e aí todo mundo dizendo que a Lúcia está maluca, e aí eles vão conversar com o tio, o dono da casa, aí o tio vira e fala assim, gente, a Lúcia é de mentir? Não. A Lúcia conta mentira? Não. Ela é de inventar história? Não. Então, se ela não é assim, por que ela estaria sendo assim agora? Mais ou menos isso. C.S. Lewis, naquela época, já estava dizendo que a maneira de a gente comunicar com essa geração é sabendo fazer analogias. ajudar essa pessoa a pensar imaginativamente. Sabe? Você pode até usar um versículo bíblico, e deve, porque é a verdade, mas tenta fazer isso num contexto, sabe? Então, leia, leia C.S. Lewis, leia o Tolkien, leia o Chesterton, leia esse povo, leia esse livro que eu indiquei, Cinema e Fé Cristã, aprenda a enxergar as filosofias por detrás, a fé que está sendo comunicada num filme que a pessoa tanto gosta de assistir. Falei, escuta, você acha que isso aí não é fé? Olha como é fé. Então, se você consegue dialogar com a pessoa nesse nível dela, você vai conseguindo alcançar o coração dessa pessoa. Então, um mundo que não aceita a verdade como absoluta, se você chegar dizendo, olha, a Bíblia diz assim, acabou. Eu mesmo, sou crente, convicto, se o camarada chegar para mim dizendo, o Alcorão diz assim, eu não vou querer, mas se ele chegar para mim, começar a me contar uma história, mostrar o sentido, por exemplo, a gente não acha bonito algumas frases de Madre Teresa de Calcutá, sei lá de quem, a gente acha assim, opa, aí você quer ler isso, aí você quer estudar isso, por exemplo, virou febre agora os vikings, quantos não estão lendo literatura nórdica, quantos não estão voltando ao paganismo, assistindo essas coisas, encantadas com Harry Potter, com, por quê? Porque a pessoa soube fazer uma bela analogia, contar uma bela história, mostrou o paganismo de um modo tão bonito, porque é horroroso, né gente? Os rituais de vikings são horrorosos, mas contou de um modo tão assim, que você fala, nossa, que legal, arrancar a cabeça desse cidadão e ver o sangue dele correr, é esse o mundo, o problema é que nós fomos ensinados a ser crentes modernos no mundo pós-moderno. A gente tem que aprender a fazer analogias, a gente tem que aprender a dialogar com as pessoas, a gente tem que aprender a ouvi-las, ó, num mundo onde ninguém ouve ninguém, se você ouve um amigo seu por horas, sem falar nada, uai, entendeu? Então é tempo, literaturas boas, indica literaturas, leia esse livro, cinema, eu estou tentando escanear ele para passar para vocês, porque parece que ele está fora de edição, e aí vocês vão ter acesso ao PDF dele, o Júnior viajou para Colagral, semana que vem ele de volta, eu vou pedir para ele acelerar, escanear esse livro, eu vou distribuir para vocês, então eu faria isso, pontes, assim diz Gálatas 3,19, bem, mas fala de Gálatas 3,19, eu sei lá o que, sabe, de um modo interessante, inteligente, com analogias, etc, mais alguém? Então não dá para jogar fora o mundo pós-moderno, ele é bom também, tem vantagens. Fazendo um adendo que o senhor estava falando, o Emílio Garofalo disponibilizou gratuitamente um artigo de 50 páginas sobre como que a leitura ficcional beneficia da comunicação do evangelho, então, se jogar no Google ler ficção Não, faz diferente, você vai colocar lá no nosso canal do Telegram o link para esse artigo. Perfeito. Está online aí, o pessoal está vendo? Então, o Marcos vai colocar no nosso canal no Telegram um artigo do Emílio Garofalo, mais de 50 páginas, ele explicando como esses livros de literatura ficcional nos ensinam, nos ajudam a comunicar o evangelho nessa geração. Perfeito. Isso é muito importante. Agora, para você saber fazer belas analogias bíblicas, você tem que conhecer muito bem sua Bíblia. Você tem que conhecer muito bem a história bíblica. Porque veja, Jesus, Natan, olha Natan, gente, parece que ele vivia no mundo pós-moderno, Davi vai lá e cata a mulher do Urias. O profeta chega e ele sabia que se ele chegasse em Davi, ó, você adulterou, você pegou a mulher do soldado, Davi podia arrancar a cabeça dele. Aí ele chega contando uma historinha de um cara que só tinha uma ovelhinha e o camarada foi lá e crau na ovelhinha. Aí ele fala, tem que matar esse cara. Ele falou, pois é, você pegou a mulher do Urias. Está vendo? Não precisou usar Levítico e dizer, sede santo porque eu sou santo. quer dizer, caiu a ficha. É isso que a gente tem que aprender no dia a dia. Por isso que crente às vezes tem medo de relacionar e é difícil porque eu sei que é difícil lá fora sentar nessas mesas. Mas por outro lado tem havido uma abertura enorme para a espiritualidade que nos dá caminhos, né? Pergunta, certo? Nenhuma pergunta? Diga. Matheus? Como é que é o nome da esposa mesmo? Bianca. E esse moço do seu lado, quem é, Matheus? Eric? De onde, Eric? Eu sou de Salvador, mas eu moro muito em Goiânia já faz sete meses e estou fazendo curso de membro já. Falou comigo? Já falei sim. Não lembro não, desculpa, tira a máscara. Não lembro não, perdão. E você está fazendo o que em Goiânia? Eu estudo aqui na UFG, faço letras. Como é que é estudar letras na UFG? Fala para mim. Fala para o povo aqui. Tudo que eu estou falando em teologia, você está nas letras dentro da UFG. O que eu estou falando aqui faz sentido? Não tem nada a ver? Faz muito sentido. Como? Principalmente porque para interpretarmos a Bíblia bem, devemos fazer o uso de análises literárias, né? A questão da exegese, da hermenêutica, são maneiras que utilizamos para poder observar a obra e muitas vezes a gente está querendo te dar um exemplo. Deixa eu ser objetivo, para te ajudar. De que maneira você já ouviu alguém na UFG, algum acadêmico, desconstruir a fé ou a Bíblia? Da maneira que você explicou em relação à razão, eles simplesmente limitam a fé de acordo com o que é palpável para que eles possam explicar. A maneira mais prática deles poderem se desfazer da fé. Eles colocam a Bíblia na categoria de mitos. Sim, tratam Jesus simplesmente como um homem que foi revolucionário, histórico. Isso. Porque tiram o milagre dele, etc. Exatamente. Exatamente. Então não é nada diferente do que a gente está falando aqui. É até pior, né? Mateus, mas olha, quantos anos você tem? Vitor? Éric. Éric. Eu tenho 20 anos. 20. Está sozinho. Entenda seus pais. Eu lembrei, você veio com seus pais e sua irmã. Exatamente. Meus pais ficaram em casa hoje, mas eu estou aqui no 2016. Bem-vindo. Então os jovens da nossa igreja, abraça o Éric, 20 anos, está nas letras, precisa da gente, junto com ele aí, colada nele. Matheus. Boa noite. Falando sobre essa questão mesmo de analogias, metáforas, eu falava muito por parábolas, por situações bem mais explicativas, indo ser mais mais facilitador para o povo entender o que estava querendo dizer. Eu queria só pegar um gancho com alguns amigos que estudando sobre teologia informada, aprofundando, se encantando há alguns anos e desde a pandemia até aqui, eles começaram a cair nessa questão mais da interpretação alegórica e falando sobre analogia e eu ouvi dele um exemplo de interpretação alegórica colocando... Analogia é uma coisa, alegoria é outra. Sim, eu estou aproveitando o gancho já trinchando e ele usou uma interpretação alegórica colocando uma analogia para poder se explicar o porquê ele estava indo conhecendo o catolicismo e frequentando as missas. Então, eu queria entender essa parte exatamente isso. Qual foi o principal argumento dele para ir para a missa? Ele colocou que a missa toda é expositiva. Expositiva? Totalmente expositiva do começo ao fim. Do quê? Da comunicação, da exposição do evangelho desde o começo em questão que ela faz um sentido, ela funila o entendimento do começo ao fim. Ele fala que a igreja evangélica não tem. Ah, lembrei. Não, liturgia. Liturgia, entende? Está vendo? O camarada deixou a igreja evangélica porque encontrou uma liturgia no catolicismo. E as igrejas evangélicas não querem saber de ordem, de liturgia. É caótico. O camarada, vocês viram no popular, não quero julgar o coitado, espero que esteja com o senhor, mas entra no Instagram do popular, anteontem, ontem, um dessas igrejas pentecostais, tem até ele cantando, o cara está cantando, ele cai, morre, pum, tem um AVC no púlpito. Então, isso pode acontecer com um padre, eu sei, mas o ponto é o seguinte, você entra nas nossas igrejas e não tem coerência do começo ao fim. É tudo sentimento, tudo, né, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, é o cara está em aquecimento, é de fora para dentro, não é de dentro para fora. É impressionante. aí o camarada entra em uma missa, bum, tem a liturgia, tem o rito, né, aí ele fala, opa, por que, gente? Porque nós somos seres criados para viver em ordem, Deus é um Deus de ordem, a bagunça do seu quarto, eu vou pregar, a bagunça do seu quarto, a bagunça das coisas que te cercam, revelam muito mais do que você imagina sobre você. Deus é Deus de ordem, e aí o ser humano cansa desse barulho evangélico, dessa loucura desordenada, e ele vai na missa, e aí ele encontra o rito, a ordem, a hora do silêncio, o silêncio é som, é música, a hora da música, a hora do amém, nós não temos isso, não é um barulho danado, é um negócio esquisito, enfim, mas muito bem colocado, o que mais? Vamos lá? hoje, nós teremos, passou? Só mais uma pergunta, antes de ir. Eu estou vendo aqui uma resposta do pastor Roberto, que eu queria passar para vocês, passa meu celular aí, por favor, para ver se a gente ora aqui por ele, espera um pouquinho, pergunta, é? Isso. Diga. já que a gente sabe que utilizamos métodos científicos e estudos literários para interpretar a Bíblia, de que maneira você acha que um não cristão utilizando esses métodos literários, não científicos, como a hermenêutica e a exegésia, eles poderiam compreender a Bíblia de maneira coerente como nós, cristãos, aplicando? O exemplo claro disso é o vídeo que eu citei do Leandro Karnal na semana passada. Quando ele pega, por exemplo, ele não respeita a Bíblia, como no sentido de, ele não acredita na inspiração divina para a Bíblia, o Leandro Karnal, porque ele é ateu, certo? Então, mas ele faz algo academicamente louvável, ele pega a Bíblia como um documento, e de fato ela é um documento, um documento que expressa a fé de um povo, de uma comunidade. Isso é academia. Ele faz, aí ele pega o Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou, e ele diz assim, nós temos aqui uma oração, a única oração que Jesus ensinou, e ele está correto. E ele fala assim, por que essa oração é importante? Porque essa oração é formativa, ela forma os seguidores do Cristo, ela explica o que se espera dos seguidores do Cristo, e ele vai pontuando. Então, ele usa todas as ferramentas de interpretação, ele usa o respeito pelo texto, pelo documento, e ele chega a conclusões maravilhosas, muitas vezes, sendo ateu. Por quê? Porque ele simplesmente partiu do pressuposto de que todo documento tem que ser tratado com o devido respeito. E que todo documento, portanto, comunica uma ideia original de quem o escreveu. Então, isso são ferramentas acadêmicas. Agora, chegar às conclusões corretas não converteu o carnal ainda. Porque a conversão não é fruto da compreensão correta de um texto apenas. Ela é um milagre. Então, o Leandro carnal, para se converter lendo o Pai Nosso, ele teria que cair em si e dizer, peraí, é o próprio Cristo, o Filho eterno de Deus. Esse acordar é obra do Espírito. Mas, assim, a forma como ele tratou a oração do Pai Nosso me fez ter um respeito tão grande por ele. E aí, eu fui vê-lo em outras falas. Você pega o Pondé, a mesma coisa. O que esses camaradas estão fazendo? O que a academia tinha que estar fazendo? Eu não sou crente, eu não concordo que Deus existe, não acredito que Jesus era Deus, mas, vamos tratar com seriedade o documento da fé cristã, da fé judaico-cristã. Afinal, construiu a civilização ocidental, vamos olhar com respeito. E ele chegou a conclusões acertadas do carnal. Assiste o videozinho, vale a pena. Conclusões, é um exemplo claro de quando você usa as ferramentas corretas, o espírito correto diante de um texto, você chega às conclusões certas. Isso prova que a Bíblia é científica, no sentido literário, não no sentido laboratório. Entende o que eu quero dizer? Então, se você pega o texto bíblico, mas, por outro lado, mostra o seguinte, sem o espírito, você pode até interpretar certo, mas não nasce de novo. Entende o que eu quero dizer? Você precisa das duas coisas. O que mais? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. o pastor Roberto comunica que a Karen apresentou sinais de gripe leve no final da tarde de terça, fez o teste e positivou. A Karen está com COVID. O pastor Roberto e a Sofia fizeram o exame hoje e os dois estão negativos. negativos. Então, nós vamos orar por eles, mas eles estarem negativos não significa que eles não estejam com o bichinho lá, né? Então, ainda. Então, a gente vai orar por eles. Ele perguntou para mim se ele podia compartilhar essa mensagem. Eu disse, claro. E a gente vai orar porque a Karen inclusive está gravidinha, né? aí eu vou pedir para a nossa doutora Camila fazer contato se eles ainda não fizeram, se estão precisando de alguma coisa e a gente entrar aí com o que pode para ajudar. Se pode, se a médica dela já estiver ajudando, ótimo. Porque ela está grávida, né? A Karenzinha. E a gente vai orar pelo Boaz também, que é o nenenzinho dela. Vamos orar por eles? Pedidos de oração? Semana que vem todo mundo aqui vocês vão ouvir o pastor Judicley. O pastor Judicley, gente, ele tem uma mente para a história da igreja brilhante. Vocês vão gostar muito da palavra dele. Ele é um homem de muito conhecimento histórico. E ele vai falar da tradição reformada e a herança batista para a gente. Então marque na sua agenda. É gratuito. Viu? Sexta-feira que vem a jantinha a gente vai cobrar sexta-feira que vem porque deve vir mais gente. A gente não vai conseguir alimentar todo mundo. Então, e aí na outra sexta, se tudo der certo, a gente já vai concluir talvez mais duas sextas porque eu não quero correr muito nesse processo de como a gente estuda teologicamente a Bíblia. Então semana que vem, na outra semana e talvez a outra, mais duas aulas a gente deve encerrar esse módulo e aí a gente parte para o próximo. Tá bom? Vamos orar? Deus querido, em nome de Jesus nós agradecemos pela aula de hoje e por tudo que o Senhor nos proporcionou e eu peço que o Senhor nos dê entendimento, desejo de conhecer, de crescer, de aprender para que a gente possa viver para o louvor da Tua gloriosa graça. Ó Deus, e que o Senhor proteja o bebê da Karen e que o Senhor possa sará-la dessa Covid rápido, sem sequelas, sem complicações, guarde a saúde do Pastor Roberto, guarde a saúde da Sofia, ó Deus, esteja com essa família, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.